Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui, é a segunda vez que a gente vem aqui para a chácara para a gente começar a fazer a limpeza. Hoje a gente vai limpar aqui no fundo, aqui os lados, na lateral da chácara. E é isso aí, vocês vão acompanhar a nossa mudança do centro da cidade para o sítio. Vamos lá? A gente terminou aqui agora de limpar o fogão, fogão a lenha. Tem aqui um forno para vocês. Essa parte aqui a gente já limpou, agora eu preciso pintar aqui essas paredes aqui. Como vocês sabem, aqui é casa de roça, né? Pelo menos parece um escutinho, mas a gente vai, já colocou veneno aqui, remédio nele e a gente vem aqui limpar. A gente vai pintar aquela parede ali, mostrar aqui para vocês. Minha esposa está aqui limpando um pouco aqui o terreno. Não tem como limpar todo, porque a área é imensa. Aqui são três tarefas de terra. Estar ali com esse escador, ficando pelo menos na área aqui da casa. E vocês vão acompanhar o nosso passo a passo, a nossa mudança. Vou plantar uma mudinha de babosa que eu fiz lá de casa, que estava no vaso. Aqui a gente tem um pézinho de cana, que está molhando. Aqui tem uns pés de batata doce. E é isso aí, pessoal. Vocês vão acompanhar aqui o nosso, nossa mudança no centro da cidade e vindo para aqui para um sítio aqui no interior. Aqui é o pé de manja. Aqui é o pé de laranja. Mostrei para você, ele está aqui, limpando aqui essa parte. E vocês vão acompanhar aqui a gente, nosso dia a dia aqui no sítio. E vai limpar aqui essa área toda aqui. Vocês vão ver a gente fazendo aqui a criação de galinha, de frango, a gente vai fazer a nossa horta. Tudo vocês vão acompanhar aqui. O mundo do sabor mudando do centro da cidade e vindo morar no sítio. É isso aí, meus amores. Agora a gente deu uma paradinha para tomar uma vinha de coco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deu aqui um... Meio litro de água de coco. Vou botar ele agora na geladeira para esfriar um pouquinho, né? Tomar a água geladinha. É isso aí, meus amores. A gente abriu uns quatro corpos, deu um litro de água. A carne estava bem molinha. Eu já acabei aqui de comer, né? Já tenho um pouco de energia para terminar aqui. É muita coisa para fazer. Minha esposa está ali no fundo, ali, olhando a linha cerca, que precisa dar uma reformada. Então, é isso. Vocês vão ficar aqui hoje comigo, acompanhando aqui o nosso dia a dia aqui no sítio, arrumando. Arrumando assim, né? Lavando. O que der é para fazer, né? E a gente já está fazendo a nossa mudança. Como eu já falei, eu trouxe um pezinho, uma mudinha ali de amora, de fruta, do conde, babosa. E a gente vai plantar aqui hoje, no sítio. Olha aí os passarinhos, né? Coisa mais linda. Vou plantar aqui para vocês. Um pouco aqui. É isso aí, meus amores. A gente agora acabou de almoçar. Eu trouxe uma marmitex aqui para o sítio. Agora a gente vai tomar um açaí, distanciar um pouco. E mais tarde, a gente vai terminar o serviço. Porque sítio é isso. É trabalho. Muito trabalho mesmo. E vocês vão continuar aí acompanhando o nosso dia a dia. Seca. São cinco pés de pinha e a todas elas com a mesma situação. As pinhas secando. Eu creio que seja a falta de esterco. Como a gente está mudando aqui para agora para o sítio. Então a gente vai ter que cuidar aqui desses pés de pinha. Bota um esterco. Apropriado para elas mesmas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui está bonitinha essa. Tem uma espinha ali. São que na faixa de três. Aqui tem seis pés de pinha. Todas elas com a mesma situação. Outra aqui. Aí também. E eu creio que seja a falta de esterco. Deixa aqui para vocês. Um pé de cor. Aqui é o outro pé também para a mesma situação. E aí. E aí está aí, meus amores. Hoje foi esse vídeo que a gente fez aqui no meu esposo aqui em Panacasa. Terminando de arrumar a casa para a nossa mudança. Se vocês gostaram, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma